para os líderes, para que o deputado Fábio quer falar antes, deputado? Senhor presidente, não tenho a pretensão de falar pela maioria da casa, mas humildemente eu peço aos parlamentares que tenham sensibilidade para essa epidemia de feminicídio que está acontecendo no Brasil. É muito grave em todos os estados da federação. As estatísticas demonstram um aumento avassalador, assustador de casos de feminicídio, homicídio e lesões corporais de natureza gravíssima e grave contra as mulheres, por serem mulheres. Esse projeto de lei é extremamente inteligente. Ele foca um outro aspecto que não repressivo para aqueles que agridem as mulheres, ofertando tratamentos psicológicos, dando múltiplas alternativas e prestigiando, inclusive, a justiça restaurativa. Portanto, senhor presidente, eu rogo a casa para que pautemos e votemos proposições em defesa dos direitos das mulheres.